Em novembro de 2020, 5 milhões de crianças e adolescentes estavam fora da escola no Brasil. Para orientar os gestores públicos no combate a esse problema, o Instituto Rui Barbosa, presidido pelo conselheiro do TCE Paraná, Ivan Bonilha, lançou a cartilha Todos na Escola. A publicação, que contou com a participação de outras entidades do sistema de controle externo brasileiro e tem o apoio do TCE Paraná, pode ser acessada pela internet. As orientações do TCE ajudam as prefeituras a economizar. Após dois pedidos de esclarecimentos do tribunal, a Prefeitura de Colombo corrigiu falhas em edital. Com isso, reduziu em R$ 2,1 milhões o valor máximo de uma licitação para publicidade. Na Lapa, a economia foi na contratação do transporte escolar. Após corrigir licitação com base em orientação do Tribunal de Contas, a Prefeitura diminuiu os custos em R$ 122 mil.